Eu sempre tento fazer vídeo com menos de 10 minutos, raramente eu consigo, mas vou tentar nesse aqui também. Bem-vindos ao Richard Max Tech, vamos a mais um vídeo aqui, agora nós vamos falar dos dispositivos que a gente vai utilizar da Amazon para fazer a casa conectada. Antes de começar, já vou pedir para você, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho porque isso ajuda demais, quanto mais gente tiver no meu canal, mais o YouTube vai mostrar e eu fico muito feliz em ajudar as pessoas com meus vídeos tutoriais. Bom, sem enrolação, eu vou colocar a descrição no vídeo, todos os dispositivos que eu tenho e link para eles. Normalmente vocês sabem, quem já me assiste, sabe que eu coloco bem claro, não ganho nada com esses vídeos, mas neste vídeo eu vou colocar o link patrocinado, então você vai pagar mais barato do que se você for comprar sozinho e eu vou ganhar uma comissão em cima de cada produto que vocês comprarem, tá bom? Então se você resolver fazer o vídeo, comprar os devices, compra pelo link que você ajuda o canal, você me ajuda a comprar mais produtos para poder fazer aqui os tutoriais para vocês. E agradecer a Amazon que mandou um monte de devices para a gente poder fazer aqui a casa inteligente 100% Amazon, tá? Como eu disse no vídeo anterior, adeus Google, todos os motivos estão no vídeo anterior, se quiser saber o porquê, assiste o outro vídeo, não precisa ter ordem, esses dois vídeos não tem ordem, você pode assistir depois se você quiser, tá bom? Bom, para colocar tudo aqui em casa, eu gosto de que cada cômodo tenha o seu device, não importa onde. Então, banheiro tem um, cozinha tem um, quartos tem, cada um tem o seu, cozinha tem o seu, sala de TV, sala de estalha, escritório, todo mundo tem a sua própria caixinha da Amazon ou tela da Amazon. O que eu escolhi para fazer aqui? Tem uma mistureba de gerações, geração 1, 2, 3, 4, 5, tem do novo, tem do primeiro, porque você não vai jogar fora o seu dispositivo, eu já tinha alguns dispositivos e a Amazon completou o kit para mim. Vai vir mais, hein? Vai vir um produto novo para a gente poder testar e vai interligar aqui na casa inteligente. Bom, deixa eu só ver se meu microfone não parou, né? Não, tá? Ainda dá. Para esse vídeo ainda dá, depois tem que pôr para carregar. Bom, o que eu coloquei aqui? Uma Ecopop, vai aparecer de um dos lados aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu acho que é desse lado aqui, mas vai aparecer de um dos lados o dispositivo que eu estou instalando. Uma Ecopop, duas Ecos, que é aquela tubinho grande, uma Eco 8, uma Eco 5, uma Eco 10. Tá bom? Esses são os dispositivos que até agora estão instalados, tem mais alguns dispositivos para eu colocar. Então, para utilizar foram... Ah, e uma Eco 15, não posso esquecer, que é o dispositivo mais legal da Amazon. Então, recapitulando, de caixas de som, vamos colocar assim, a Ecopop, duas Ecos, tá bom? Porque está aqui no vídeo, está aqui na tela. E, de tela, uma Eco 5 de primeira geração, uma Eco 8 de segunda geração e a Eco 15, que é a mais completa. Aonde eu coloquei? Aí você, na sua casa, você tem que ver onde ela é mais útil. Onde é mais útil ter a caixa de som, onde é mais útil ter a tela. No meu caso, eu coloquei uma tela. A Eco 5, tá no quarto, no nosso quarto, que é a pequenininha, porque basicamente eu não vou ficar assistindo nada nela. Mas eu gosto de ter a tela porque tem relógio e tal. Tem os speakers que têm relógio também, mas eu não tenho ainda. Então, eu deixei a telinha aqui. A Eco 8 fica na sala de TV, porque quando eu tô viajando, eu tô fazendo alguma coisa, eu posso ligar, falar com a Marcela, com a esposa, com a Fernanda. Posso interagir com eles e até ver o Floquinho, que é o nosso novo filhotinho, né? E, pra quem não assistiu ainda, a Lica morreu em fevereiro e eu ganhei um novo filhotinho, porque eu não conseguia ficar assim. Fiquei muito mal com isso e a gente ganhou um filhotinho pra fazer companhia. Não substitui, mas ajuda a matar um pouco a saudade, né? Na verdade, não ajuda, não. A saudade não acaba. Mas me deixa ocupado, né? Inclusive, ele tá por aqui. Eu não sei onde tá o Floquinho, mas ele tá por aqui. Daqui a pouco ele passa e eu pego pra mostrar pra vocês o Floquinho. E a Eco 15 na cozinha. Vou falar pra vocês que a Eco 15 na cozinha é a melhor coisa do mundo, porque ela é uma tela gigante de 15 polegadas. E dá pra assistir filmes, dá pra ver notícias, dá pra ver a sua agenda individual. Cada pessoa, ela tem reconhecimento facial. Então, quando eu estou na cozinha e ela me vê, ela mostra a minha agenda e as coisas que eu tenho pra fazer. Quando a Fernanda entra, é a agenda da Fernanda com as coisas que ela tem pra fazer. E a gente pode criar uma lista em comum. Então, quando a Fernanda precisa de alguma coisa, ela põe lá na Amazon, na Eco 15. Ela escreve lá, digita lá o que ela quer. Por exemplo, comprar um pacote de arroz. Ela põe numa lista que quando eu for pra cozinha, eu vou ver essa lista. E ela mostra a lista pra mim. Isso eu acho bem legal. No quarto da filhota, eu coloquei uma Eco grande. Porque ela gosta de escutar música, então tem um sub melhorzinho. No escritório 1, que é esse que eu tô com vocês, a gente tem a Eco grande também. E no escritório 2, que virou o espaço do simulador, do meu simulador de corrida, ficou a Eco Pop. Porque lá eu não preciso de uma caixa de som muito potente. Porque ali, basicamente, é quando eu estou correndo e ligar e desligar algumas coisas. Então, ela não precisa ser o som. Eu não preciso de som bom saindo dela. Eu só preciso que ela me escute e faça as funções. Por que eu gosto em cada cômodo? Eu estava acostumado a ter cada cômodo justamente porque eu só falava o que eu queria. Ligar a luz, apagar a luz, ligar o ar. Na Amazon, isso eu não consegui fazer ainda. Eu tenho que falar o nome do device completo. Mas eu não preciso gritar. Então, se eu tô na cozinha, eu peço na cozinha ligar a TV do quarto da filhota. Não é esse o meu gatilho, mas isso é pra vocês terem uma ideia. Eu peço pra ligar a TV do quarto da filhota, que a gente tá indo dormir. Então, já liga a TV, já abre lá o que ela gosta de assistir. Já acende a luz do quarto pra gente tá indo. Ah, mas isso é preguiça. É preguiça. Poderia muito bem ir lá e ligar com o controle remoto. Mas se eu tenho essa comodidade, vamos pôr assim, por que não? Por que não usar? A gente ainda usa o controle remoto. Não dá pra não usar o controle remoto. Porque dá pra pedir pra abrir tudo. Mas como no caso aqui em casa, a filhota tem a conta Kids. Por exemplo, no Netflix. Então, a Amazon não vai abrir o perfil da Marcela. Pode ser até que abra, mas eu não descobri ainda como, tá? Eu tô aprendendo. Então, ainda usa o controle pra poder fazer isso. Mas ligar e desligar já é com voz. Pra dormir, você dá um comando. A gente usa um comando aqui. Boa noite, mais alguma coisa. Ele já vai apagando as luzes. Por exemplo, não é esse o comando, mas poderia ser. Até pensando em mudar. Boa noite, hora de deitar. Então, eu já configurei as rotinas pra desligar as luzes da cozinha, das salas. Desligar a TV. Ligar a TV do quarto da filhota. Acender o quarto da filhota. Acender o nosso quarto. Pronto. A gente já vem vindo com tudo aceso. Não precisa ficar apagando e ligando. Comodidade. É muito bom. Só não pode ficar sem internet. Aí tem que ser tudo no manual. Bom. Esses são os devices que a gente colocou. Já coloquei aqui pra vocês todos. O Echo Pop. A Echo. O Echo 5. O Echo 8. O Echo 15. São, por enquanto, os devices que eu tô colocando aqui. Vai ter mais. E provavelmente eu devo substituir a Echo 5 por uma geração mais nova. Que essa minha é a primeira geração. E evolui a inteligência artificial até o processamento, a velocidade. Isso é bom a gente trocar. Depois de 5 anos é legal você trocar. A gente tá lá. Quarta ou quinta geração, se eu não me engano. Lembrando que. Pra você ter uma casa funcional. Não adianta ter só as Echos. As assistentes inteligentes. Você precisa ter devices que você pode utilizar pra poder fazer essa interação. Sejam elas lâmpadas, interruptores, que abre e fecha a cortina. Enfim. Você tem que ter dispositivos que funcionam. Aqui eu uso o quê? A gente teve uma parceria com a Sonoff. E eu recebi os interruptores de tomada. Os interruptores de luz. Pra poder ligar e desligar as coisas. Com a Positivo. Também parceria. Foram as lâmpadas inteligentes e as tomadas. Tomada inteligente. Pra gente poder usar. Tem a câmera também. Mas a câmera eu tive um problema. Eu não consegui ainda colocar. Um problema de posição. E a fechadura eletrônica da Positivo. Que responde pro Google e pra Amazon. Tá bom? Funciona via voz também. Temos da Broadlink. Um receptor Wi-Fi. É infravermelho. Que comanda alguns interruptores que eu tenho da Lenovo. Livolo. Desculpa. Livolo. Esses foram comprados. Tá bom? Já faz anos. Da Livolo. Que são por infravermelho. E aí eles controlam a casa remotamente. Só que são infravermelho. Não são Wi-Fi. Os de Wi-Fi são melhores. Porque por Wi-Fi você consegue ver no aplicativo se ele tá ligado ou desligado. O que é por infravermelho. Às vezes ele falha a ligação. Mas mostra que tá ligado. Você não pode contar muito com ele. Se for pra colocar na sala, por exemplo. Na garagem. O infravermelho não é o mais recomendado. O recomendado é você ter por Wi-Fi. Tá bom? Tem o da Sensibo. Que são os dispositivos. Vou colocar tudo aqui, tá? Tudo que eu tô mostrando tá aparecendo. São os dois dispositivos que transformam o ar-condicionado normal em ar-condicionado smart. Funciona e funciona muito bem. Tá bom? Inclusive por geolocalização. É bem legal isso. Tem o que... Da iRobot. Que eles mandaram já faz um tempo também. O iRobot 7 Plus. Que ele tem a base. Então ele volta sozinho pra base. Pra se limpar. Mas é controlado tanto pela Amazon quanto pelo Google. Tá? Todos os dispositivos que eu tô mostrando servem em qualquer uma das plataformas. Tá bom? Você pode usar tanto no Google quanto na Amazon. No meu caso, agora tá 100% na Amazon. Tudo que eu tinha do Google, eu removi e fiquei somente com os dispositivos da Amazon. Até porque se a gente não faz isso, a gente acaba desistindo porque você tem que reaprender a usar as coisas. Que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. E antes eu já vou aproveitar e pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho. Pra receber o aviso do próximo vídeo que vai sair. Que é eu vou ensinar vocês como instalar o dispositivo da Amazon no aplicativo deles, né? Que é o... Eu não gosto de falar o nome porque eu ativo pra vocês. Mas é a... Lexa. Esse é o aplicativo, tá bom? E aí a gente vai instalar, vai configurar ele. Olha lá. Aí ela acaba respondendo aqui. Porque mesmo com o pause que eu dei, ela ficou aguardando eu falar. Mas eu vou ensinar vocês a instalar eles e depois a configurar os seus devices. Isso não é difícil. É fácil, tá bom? Talvez tenha um pouco mais de passos do que no Google. Mas depois disso vem a parte bacana, gente. Que são as rotinas. E com as rotinas dá pra gente brincar. Isso é muito legal. Não fica aquela coisa... Ok. Liguei. Desliguei. Dá pra gente fazer algumas coisas que é o que eu quero mostrar pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então, esse vídeo foi pra mostrar quais são os dispositivos que a gente usou. E já no próximo vídeo a gente vai começar a mostrar. E eu vou mostrar pra vocês como configurar. E depois tem as skills, que são muito importantes, tá? E eu vou mostrar as skills também. Que tem skill muito legal de instalar. Que não precisa necessariamente estar com o device ativo. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.